Beleza pessoal, a gente está com a maquinazinha hoje da Vulcan, roçadeira, gasolina, VR430H da Vulcan, Vulcan Trend Isso aqui é do cliente, trouxe para a gente poder fazer a montagem, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte pessoal, para adiantar tudo isso aqui, no instalar de dedo aqui a gente vai mostrar ela montadinha e eu vou dar algumas impressões que eu acho dessa máquina aqui, beleza? Beleza? Como é que é o dedo aqui? É esse aqui ó, pronto galera ó, a maquinazinha está montada, passinho de mágica hein? Bom, bora lá, eu vou colocar ela aqui na bancada aqui, aí a gente vai conversar um pouco sobre isso Bom pessoal, antes de tudo eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o like aí tá? Ativar o sino, para quando a gente postar vídeos novos, você ficar por dentro Vamos lá, vamos lá, bom, a gente está com a Vulcan Trend, né? Roçadeira, ó, VR430H Bom pessoal, ó Ó, bidãozinho, bacaninha, beleza? Bom pessoal, vamos lá Luiz, o que é que eu acho da máquina? Bom galera, ó, ó, eu gosto sempre de olhar os materiais, qualidade de material, ó Material aqui pessoal, de boa qualidade, tá? Ó, aqui é um acoplador aqui bacana, o cano, esse cano eu conheço, é um cano bom, tá? É uma barreira desse cano, é uma barreira boa Tá? Ela tem essa proteção aqui ó, essa coifazinha Suporte, esse suporte aqui pessoal, ele é revestido, ele tem um É um ganchozinho aqui de metal por dentro, tá? Ó Pra não ser só plástico A empunhadura, essa daqui é boa Ó, ela tem um automático Certo? Ó, tem a travazinha de segurança Tá? Essa borracha aqui é bacana, não é uma borracha mole Ó A única coisa que eu não gosto dessa máquina, galera, é a lâmina Ó galera, ó Ó Lâmina é muito fina, se você puder colocar uma lâmina nova Eu lhe aconselho Questão de motorização Motorização é igual às outras Tá? Escapamento, motor, 43 cilindrada O cara tá dando 430, mas ela é 43 cc Tá? Ó, tá dizendo aqui no cilindro Olha lá 43 cc Tá? O carburadorzinho dela É da Stable Stable, né? Isso, Stable Não vai dar pra ver Não vai dar pra ver Marca boa Também Não tem o que dizer da máquina Se eu recomendo, Luiz Recomendo Máquina boa Deixa eu colocar aqui no tripé A gente vai funcionar ela a primeira vez E aí eu vou passar uma dica boa pra vocês aqui, ó Ó Compressão bacana Tá? E aí, pessoal Até na hora de você dar a partida aqui Tem uma forma certa e correta aí, tá? No meu ponto de vista Se outras pessoas trabalham Não tem o que reclamar e nem falar Ó Eu já gostei dessa tampa Porque aqui é um cordãozinho, ó Não é plástico Elas têm a mania de quebrar Quando é plástico O suspiro é na tampa É bacana Quando é na tampa assim Eu prefiro Maior do que no tanque A gente vai botar um pouquinho de combustível Já tá temperado aqui Primeiro funcionamento da máquina O que a gente vai fazer aqui? Depois eu vou ter que tirar esse combustível Pra me entregar pro cliente Vamos lá O que a gente vai fazer? Opa A gente vai botar aqui A chá A tampa Aí você vem aqui, galera Ó Tá seco? Você vai rebombar, ó Olha pra mangueirinha Que a mangueira tá seca Ela tá começando a subir o combustível agora, ó Ó Vai passar o combustível na mangueira Vai entrar no carburador lá, ó Ó Encheu, ó Agora vai sair na mangueira Tá saindo na mangueira verde Que é o retorno Atenção Um uso inadequado pode provocar acidentes graves e danos à saúde Leia atentemente o manual antes de operar este equipamento Somente pessoas qualificadas, treinadas devem operar esse equipamento É obrigatório o uso de IPIs, luvas Óculos Tá? Apafadores E máscara, pessoal Ó Aqui é aquela Aquela proteção Capacete Óculos Tá? Bota de borracha Certo? Proteção Você tá vendo aí? Bora lá O que a gente vai fazer agora? A gente vai afogar ela Deixa eu botar aqui O teu pé Você vai afogar a máquina Bom, primeira vez A gente vem aqui, galera Ó Coloca aqui no pontinho, ó Tá ligado? E aí A primeira vez que a gente vai funcionar A gente vai identificar Se ela Vai ser preciso fazer a regulagem ou não Tá? Então a gente vai aproveitar e vai pegar logo a chavinha aqui O que é que eu vou fazer? Tudo aqui é suave, galera Não precisa, nada é desesperador Tem gente que vai botar pra pegar uma Vai botar uma máquina pra pegar Parece assim que ele tá puxando Não sei nem o que Bora lá Aqui tudo é na manhã Você vai fazer o que, ó Tá afogado? Você vem, ó Ó Puxa até o finalzinho Uma Ó Duas Por que que eu faço isso? Porque o carburador vai fazer a sucção e vai puxar o que tiver Agora vamos lá Como é a forma correta? Não é assim, galera, ó Não Você vem e puxa o cordão Até ele ficar pesado e ó Ó De novo, ó Deu o sinal Aí você vem Abaixa o afogador Tá? Por que? Por que não afogador? Levantado, Luiz Por que, pessoal? Acontece isso aqui, ó É já que eu vou mostrar Mas primeiro eu vou botar ela pra pegar Pra não dar trabalho depois Aí você vai vir aqui, ó Abaixa o afogador Certo Você olhou que eu Mexi um pouquinho na regulagem Eu fechei ela um pouco, galera Questão de décimo Não sei nem qual é a medida que eu posso dar Mas eu rodei ela um pouquinho aqui Certo? Então o que é que vai acontecer? É... Você vai funcionar a máquina Pela primeira vez Sem informação, tá? Você vem aqui, ó A máquina deu o sinal Pegou Aí você não abaixa o afogador Você vai insistir com ela aqui, ó Ó Ó Você insiste Insiste, insiste, insiste Aí a máquina encharca Por quê? Porque... Ah O afogador Aí você baixa o afogador Deixa eu ver se ela vai Pegar de primeira Ó Deixa eu afogar ela aqui É... Geralmente eu já vi casos de gente Passar quase uma hora Insistindo na máquina Ela estando no afogador aí, tá? Por incrível que pareça Parece mentira de pescador Mas... Não é nem mentira, né, pessoal? Desculpa aí Parece história de pescador Né? Bora lá Aí você abaixa o afogador, ó Ó Aí ela não quer pegar mais E agora, Luiz Precisa tirar a vela? Precisa queimar a vela? Não precisa Você vai vir aqui Ó O que é que a gente vai fazer aí, ó Vem aqui, ó Você acelera todinho Aperta esse pino, ó Ó Ele serve pra isso aí também, ó Ó Ó Você aperta o pino aqui, ó Apertou Beleza? Ó Tá lá Vai colocar aqui Aí você vem aqui, ó Quando ela pegar Você corre lá E aperta o acelerador Não precisa fazer nada, galera Ó Lembrando que o afogador Tem que tá pra baixo Depois que ela pegar Pessoal, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Fácil Prático Prático A forma mais fácil De desafogar a máquina Quando ela afoga Dessa forma É você acelerar Toda a máquina aqui, ó Quando você acelera, ó O afogador abre tudo, ó Máquinazinha nova Minha impressão aqui Quem tiver na dúvida Pode comprar Recomendo É uma máquina boa De boa qualidade Praticamente As mesmas peças Que pegam nas outras Partida É Carenagem A parte do motor Tá A embreagem aqui O acoplador O tubo O guidão Uma das coisas que eu gostei Também foi o guidão Tá Essa parte aqui é bem simples A empunhadura dela A transmissão Ó Também é boa Certo O tanque De quatro furos Melhor do que aquele tanque de dois Tá O de tanque de dois Eu não gosto muito Eu não recomendo Prefiro de quatro furos Beleza E aí, ó Máquinazinha Bacana Esse filtrozinho também é bom Ele é simples Mas é um filtrozinho bacana Bom, pessoal Esse aqui é o videozinho de hoje Eu quero convidar você A se inscrever no canal Tá Beleza Valeu, pessoal Até os próximos vídeos aí, ó Ó Fui